Eu, relativamente ao equilíbrio, é que nós temos que juntar a Roja, é tudo gente de qualidade, mas nós temos que juntar o Roja, que não é um perito em termos defensivos, não é? Não é um perito em termos defensivos, agora o Roja pode fazer isto que fez hoje, não é? O Roja irá à pesca na frente, vai à pesca sozinho e consegue resolver o jogo, ele tem essa capacidade. Só que a defender tem dificuldade, o Renato também já não tem, tomara eu com o Renato, pudesse jogar passado três dias e estivesse no mesmo, para estar bem contra o Fluminense, depois tem que descansar e hoje, se insistíssemos com ele, provavelmente lesionava-se, ou tem um risco enorme de se lesionar, portanto eu tenho que ter, o Juliano também é um jogador, é um jogador que para mim cresceu muito nos últimos tempos, o jogador que nos dá aquele jogo entre linhas, que é inteligente, é inteligente nas decisões, mas também não é um recuperador de bolas, também não é aquele do jogador que garanta uma porcentagem de recuperação de bolas, quer dizer, os três juntos, numa equipa, pode acontecer, pode acontecer em treinados momentos do jogo, agora é preciso também os pitbulls, não é? Os pitbulls, hoje lançamos três pitbulls na segunda parte, exatamente para fazer aquilo que eles fizeram, e realmente, eles garantiram-nos esta vitória, porque o que eles fizeram, o Ramir, o que estava a brincar com eles era assim, lançamos três pitbulls ao intervalo, e eles parecem que mordiam tudo, vai um, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro, e uma equipa precisa disto, aqui precisa de se equilibrar para sustentar aqueles jogadores que precisam de um bocadinho mais de liberdade, não é? No caso do Renato, o Roger, e mesmo, apesar do Juliano ser um jogador taticamente inteligente, não é, do ponto de vista físico, não é de pegada, não é de coisa, não é? Bem, nós precisamos de gente também de pegada na equipa. Relativamente ao... Aquilo que eu conversei sempre com o Duílio, o Duílio e o Alessandro e o Alberto, as pessoas fizeram-me sempre muito à vontade, no sentido de quererem criar um projeto ambicioso que garanta títulos, que nos permita lutar por títulos, não é que garanta, porque garantias não há, mas que permita lutar por títulos, portanto, eles estão, o clube está nessa vontade de que se vá buscar um ou outro, dois ou três ou quatro jogadores, que, de facto, tornam a equipa mais forte e continuam a crescer para poder lutar por títulos. Agora, o que eu disse sempre, isto, aquilo que está aqui em causa é uma questão familiar que é séria, que é séria. Eu não vou estar aqui a dizer, a contar o que eu não vou contar aqui, a falar da minha vida, mas é uma questão séria que eu tenho que sentir que se ficar cá, e eles estão bem, se não estiverem bem, não vale a pena ficar cá, porque eu não vou estar cá de corpo e alma, não vou estar preocupado com aquilo que está a acontecer e que deixei a família para trás para sentir-me egoísta, no sentido de, vocês fiquem aí, desenrasquem-se, eu vou seguir aqui com o que andam a fazer. Não, não pode ser assim, na vida eu não sou assim, eu sou o cuidador das pessoas que estão, família é família, mas eu vou continuar, eu tenho, eu ainda tenho alguma, eu ainda tenho alguma, eu não vou, eu não vou.